Fala aí meus amigos, bem-vindos a Nova Léo, vamos aqui para mais um review, essa vez eu tô aqui com um produto muito especial, muito diferente, que é o mini projetor, o modelo dele é o A8 da marca Zacto, é um nome bem esquisito, vou colocar na tela aí pra vocês verem, e cara, ele é muito interessante, porque pelo tamanho dele, ele faz muita coisa, ele tem muito recurso aí que projetores aí convencionais, aqueles tamanhos maiores, não tem nem metade, tá, então ele tem muita coisa, vocês vão ver aqui agora, pelo tamanho aí praticamente de uma latinha de refrigerante. Então vamos conhecer ele, ó, aqui na parte da frente, né, aqui tem o projetor, do lado aqui virando tem o foco, eu vou mostrar direitinho pra vocês quando estiver funcionando, aqui do outro lado tem a entrada do P2, né, no caso aí que você colocar um fone de ouvido, né, e o botão de ligar e desligar, e aqui atrás tem a entrada do USB, pra você colocar um pendrive com seus arquivos, tem a parte aqui que é o sensor do controle remoto, e tem a entradinha aqui pra você colocar a força, né, o cabo de força, e aqui é a entrada HDMI, pra você colocar aí uma TV Box, ou um Fire TV Stick, né, ou um Mi Stick. Aqui na parte de baixo tem a entrada pra você colocar ele num tripé, e os pezinhos emborrachados, né, e as aberturas aqui pra ele poder aí não esquentar muito, e ele tem dois alto-falantes, tá, dois alto-falantes de 5 watts. Na parte de cima, ele tem aqui o touch, né, que ele é todo no touch, aqui você pode mexer no volume, né, voltar no menu dele, entrar nas configurações, e ele é touch, tá, então você vai poder só triscar aqui e deslizar com o dedo, que ele vai funcionar como se fosse um mouse, né, um mouse touch mesmo, vocês vão ver na hora que eu testar ele. Agora vamos pras configurações dele, ele tem 7.000 mAh de bateria, a primeira coisa que eu falo aqui, já praticamente nenhum dos projetores aí que você vai encontrar no mercado tem, né, projetor geralmente você tem que ligar na tomada pra funcionar. Esse aqui já tem bateria. Ele já tem Android 9, sim, ele já vem com sistema operacional Android, quase nenhum projetor vem com Android, né, esse já vem com Android e é o 9, tá, Android recente, então vai ser mais rápido. Ele tem espelhamento do celular, então você vai espelhar a tela do seu celular Android ou iPhone lá na projeção, e ele tem Wi-Fi Dual Band, tá, não é só 2.4, não, ele tem o Wi-Fi 2.4 e os 5 GHz. Ele também tem a Keystone, Keystone são aqueles ajustes que você faz lá das pontas da projeção, né, que aí você vai poder colocar, por exemplo, projetor meio de lado, né, não é obrigado a colocar de frente. Você pode colocar um pouquinho de lado e ajustar lá no Keystone pra ele ficar a tela certinha, né, retangulado, o GTC. E é o seguinte, a resolução dele, pessoal, nativa, é 854x480, não é uma resolução aí muito alta, né, já temos aí projetores Full HD, eu já mostrei pra vocês aqui, né, de resolução nativa, mas a gente tem que entender pelo tamanho dele. Os projetores, por exemplo, Full HD, né, geralmente eles são maiores e mais pesados, né, são grandões mesmo. Esse aqui, ele realmente é um projetor que era feito pra ser portátil, pra você levar aí quase que no bolso, né, levar pra todo lado. Então ele não tem uma resolução nativa tão alta, mas, em compensação, você pode assistir, né, vídeos nele até 4K. Então, se você tiver com vídeo lá no pendrive em Full HD, em 2K e até 4K, ele vai rodar assim, só que, claro, dentro da resolução nativa dele. Vocês vão ver aqui no teste como é que é boa a imagem. Ele tem versões aí com 1GB de RAM e 8GB de armazenamento e 2GB de RAM e 16GB de armazenamento, tá? Ele tem Bluetooth 4.2, então você vai poder conectar uma caixa de som, né, pra poder ficar aí muito melhor a sua projeção, né, tem uma experiência bem mais bacana. Ele tem 350 ANSI lumens, né, de brilho e ele pesa apenas 390 gramas. Ele pode projetar até 300 polegadas, só que já perde muita qualidade. O ideal, de acordo com o fabricante, é de 80 a 100 polegadas, que fica perfeito, fica a melhor imagem possível. Você pode projetar menos que isso, né, até 40 polegadas, a partir de 40 polegadas. Você já pode projetar, né, que ele vai ficar bem pertinho, ou você pode ir afastando mais e chegar aí até 100 polegadas, que fica perfeito. Na questão de durabilidade, pode ficar despreocupado que essa lente dele dura aí até 30 mil horas, ou seja, sei lá, 15 anos você usando ele e essa lente não vai precisar ser trocada. Ah, e ele também lê aqui no pendrive, né, arquivos de Word, Excel, PowerPoint, então serve também pra trabalho. Mas, é, sempre usando em ambientes escuros, né, pessoal, porque até esses outros projetores que eu já trouxe aqui pra vocês, Full HD, eles pedem em ambientes escuros, tá? Cortina fechada e tal, porque se for ambiente claro, ele já fica pra aquela imagem mais lavada, né, então, ideal ambiente mais escuro. Ah, e vamos ver o que que vem na caixa aqui? Olha só, vem aqui a fonte, né, padrão brasileiro, pra você carregar ele. Um controlezinho, mais básico mesmo, e o cabo HDMI. Bom, meus amigos, então tá aqui, já instalado no tripé, fica perfeito, né? Olha só, e tá a 2,5m aqui da parede, né? No caso, eu tenho uma tela de projeção ali, vou deixar na descrição também, é uma tela da BlitzWolf, tem um preço bem legal, que aí sua imagem fica melhor, né? E, ó, tô com a luz acesa aqui do quarto, são duas lâmpadas, né? E tá legal, dá pra assistir de boa, eu achei que ia ficar um pouco mais claro. E, óbvio, né, que se apagar aqui a luz, fica só o filé. Aí, como vocês viram, aqui do lado tem um botãozinho aqui do foco, né, ó, vou mexendo aqui, ele vai mexendo aqui o foco, aí você vai deixar aí na maneira que ficar mais legal, né? De acordo com a distância que você está. E aqui em cima é os controles, né? Consegue ver aqui, ó, menu, a casinha, né, que ele volta pra essa tela principal, e aqui o botão de voltar e o volume, olha só. Esse de cima é o volume, e aqui no meio, olha que legal. Quando você mexe aqui, ó, olha só. Você desliza o dedo, é o mouse, pessoal, é o mouse na tela, isso é um touchpad. Eu nunca vi um projetor assim, que tem tanta facilidade pra usar, então eu não sei nem por que que ele vem com o controle, tá? É só pra você usar pela distância mesmo, mas é muito mais fácil usar aqui, ó, pelo touch. Então, vamos abrir uma coisa aqui pra vocês verem, ó. Vou colocar aqui, eu já coloquei lá no meu Wi-Fi, né? Aí se você usar dois dedos, né, é igual o mousepad de notebook, né? Aí ele vai subir e descer a tela, tá vendo? Então, você vai aí subir e descer a tela, e só com o dedo, ele é o mouse, legal, né? Vou apagar a luz aqui, ó, como é que fica bacana, né? Olha que legal. Aí aqui também, ó, apertando a casinha, né, como eu falei, ele vai voltar aqui pra tela principal, e aqui, vamos abrir aqui a Netflix, já vem instalada, né, já coloquei ali minha senha, meu login. Aí, pessoal, a questão da bateria vai durar aí mais ou menos entre uma hora a uma hora e meia, tá? Então dá pra você assistir aí um filme completo, né, usando aí somente a bateria dele. E tá aí, ó, Netflix rodando aí normal. Vamos dar um play nesse aqui pra gente ver. Uma coisa que me surpreendeu, pessoal, foi o som dele, tá? Geralmente, som de projetor é ruim, mas esse aqui eu achei bem top. Dei até um certo grave. Eu realmente achei que não ia ser nem metade do que é. Eles são dois alto-falantes, como eu falei, né? Tá aí, ó, rodando um filme. Deixa eu abaixar o volume aqui. Ó lá, você escorrega aqui, ó. Cadê? Ali. Pronto. Só escorregando. E tá aí, ó, essa imagem aí do filme. Como eu falei, né, pessoal, não é aquela melhor imagem possível que você vai conseguir de um projetor. Mas, cara, tá muito bom, viu? Como eu falei, com a luz ligada dá pra assistir também. Mas com a luz desligada, né, no escuro, fica bem melhor, tá? Olha só, só pra mostrar pra vocês que o Bluetooth funciona beleza, tá? É só entrar nas configurações e conectar a sua caixinha, ó. Conectei aqui nessa JBL Go 3 e tá lá funcionando perfeito, tá? E olha que legal. Conectei aqui atrás o Fire TV Stick, que eu fiz vídeo recentemente aqui no canal, né? Quem não viu, é só voltar aí o vídeo anterior, que tem lá os três modelos, né? O Light 4K e o normal. Conectei aqui atrás, liguei na tomada, né? E é só vir aqui nesse signal que ele vai acessar o HDMI, ó. Cliquei uma vez. Olha quem tá aí. Fire TV Stick. Agora você tem aqui a Alexa com todas as suas funções, né? Ó, na palma da sua mão. Legal, né? Show. Aí, assim, eu indico, né, você ter um Fire TV Stick ou um Mi Stick, que eu também tenho um vídeo aqui no canal, ou uma TV Box, né? E você conectar aí no seu projetor, que vai ficar muito melhor, né? O projetor tem um Android, claro. Só que acaba não sendo tão rápido igual esses pendrives, né? No caso do Fire TV Stick. O Fire TV Stick realmente é muito mais rápido e é muito melhor pra você usar. Agora, olha que legal isso aqui, ó. Vou vir aqui no AirPlay. Pronto, cliquei. Venho aqui, no caso do iPhone, né? Mas também funciona pra poder espelhar Android. Venho aqui, ó. Espelhar a tela. Apareceu. Cliquei. Tá lá. Espelhado já, tá? Então, espelhe aí, ó. De boa, o seu celular. Pessoal. Mas como eu falei. Cara, eu achei o som dele muito bom, velho. É uma voz limpa. Tem até o certo grave, tá? Pô, muito legal o som dele. Muito bacana, gostei. Sempre lembrando dos meus grupos de promoção, WhatsApp e Telegram. Ainda tem vaga, tá? Todo dia eu posto lá as melhores promoções do Brasil e da China. E também posto muito com desconto. E me siga no Instagram, arroba.inovaléo. Lá eu posto tudo em primeira mão. E lá eu vendo os produtos que eu faço review aqui no Preços Camarada, tá? Deixa o like se você gostou desse vídeo. Compartilha com os amigos. Se inscreve no canal se não for inscrito. Valeu, obrigado e tchau.